Bom, vamos a mais aqui uma nota sobre as eleições. A gente já discutiu bastante esse tema aqui e com certeza discutiremos muito em função da eleição, né? Que é o problema das fake news, né? O próprio TSE demonstra grande preocupação com isso. Nesse contexto, o Facebook lança uma interessante iniciativa na semana que vem. A rede social vai adotar um programa de verificação de notícias em parceria com as agências de checagem aos fatos e a agência Lupa. As duas terão acesso às notícias denunciadas como falsas pela comunidade no Facebook para analisar a sua veracidade. Os conteúdos classificados como falsos terão sua distribuição orgânica reduzida de forma significativa no feed de notícias. Páginas no Facebook que repetidamente compartilham notícias falsas terão todo o seu alcance diminuído. Bom, Andresa, vou começar esse tema com você. O que você achou dessa iniciativa do Facebook? Uma boa iniciativa já a partir da semana que vem? Não acho nem interessante nem boa. Acho perigosíssima. De fato, existem as fake news. Sempre houve mentira e veiculação de mentira. Acho muito bom que haja essas agências de checagem, que os jornais, o jornalismo recorram a elas para checar as informações. Mas quem fiscaliza o vigia? Quem vigia o vigia? Olha o perigo. É censura, velada. É um eufemismo para censura. A ideia de que alguém, a partir de uma denúncia que pode ser enviesada contra um conteúdo, será autorizado a fazer uma checagem e é um ser humano fazendo isso, né? Com suas crenças, com suas convicções, com seus valores, ainda que com boa intenção, certamente as agências têm boa intenção, a determinar, portanto, aquilo que é ou não fake news. Ah, mas se a gente disser que é fake news, o conteúdo não é retirado do ar, a página não é cancelada, não é censura. Vem cá, se você diminui a força do algoritmo, se a veiculação passa a ser menor, se a circulação vai ser menor, é um tipo de censura. Eufemisticamente tratada, mas é um tipo de censura. Muito perigoso. Muito perigoso. Tenho batido nessa tecla aqui. Temos que combater fake news com debate, apontando publicamente os erros, valorizando o conteúdo sério que nós produzimos. Mas apontar o dedo para os outros, nesse país que aprofunda uma cultura de denuncismo, de perseguição permanente no ano eleitoral, é muito perigoso. Essa iniciativa é um perigo. O que você pensa a respeito, Vera Magalhães? Eu acho que a gente tem de investir em fact-checking. Essa eleição vai exigir isso mais do que qualquer outra, porque está muito disseminada. A fake news tem muitos mecanismos de mentira e eles são insidiosos, são rápidos. Então, eu acho bom que se invista nessas agências de checagem de fatos. Uma delas, a agência aos fatos, é de uma jornalista, a Taina Long, já trabalhou comigo, é seríssima, conheço muito bem, etc. Mas o problema é o que o Facebook vai fazer com isso. Porque o Facebook não é transparente nessas políticas dele de lidar com os algoritmos para restringir esse ou aquele conteúdo. Outro dia, um escritor aqui do Rio, que é conhecido pelas suas postagens no Facebook, postagens que não tem nada de fake, são opiniões dele muito bem fundamentadas, muito bem escritas, teve a sua página simplesmente retirada do ar, sem maiores explicações. Alguém fez uma dessas denúncias a que o André Aza se referiu e ele foi tirado do Facebook. E a única coisa que ele recebia como justificativa é que parece que você não é aquela pessoa que você está dizendo ser. E era, era o escritor. Então, o modo como o Facebook lida com essas coisas não é transparente, precisaria ser. Se eles quiserem restringir o conteúdo, o acesso a X conteúdos ou tirar do ar X páginas, tem de explicitar, olha, reproduziu fake news, é esta mentira, está checado por este e este fatos. E aí, não opinião, não coisas que sejam subjetivas, tem de ser checagens objetivas. Então, tendo a concordar com o André Aza, que assim, só anunciar, olha, uma boa notícia, a gente tem que ver direito. Não é uma boa notícia por si só. O que você acha, Amadu? Que eu acho que de boa intenção o inferno está cheio. Sempre lembrando, né, que o que hoje chamam de fake news, né, esse nome bacana, há pouco, há alguns anos atrás era conhecido como fofoca, boato ou mesmo a mentira, a deslavada mentira. A diferença, né, é que hoje você tem realmente um padrão de disseminação de verdades e mentiras, é inacreditável. Então, você vendo pelo lado da oferta, né, você tem, você começa a criar mecanismos de filtragem, de controle e tudo mais. Tem esse problema que a Vera mostrou muito bem, que as plataformas hoje de disseminação de informação, elas são muito concentradas, né, são oligopólios, são grandes corporações que têm controle desses algoritmos e são algoritmos fechados que você não pode garantir, você não pode fazer uma certificação que isso seja 100%, como houve o caso lá na eleição americana, né, da Cambridge, né, que ficou o Facebook lá, o Zuckerberg, foi depor numa comissão do Senado americano, coisa seríssima, seríssima. Não é à toa que o Facebook está tomando essas medidas aí, anunciando. Agora, o que eu falo, quer dizer, isso é do lado da oferta, na verdade, eu sempre lembro ao lado da demanda, ou seja, o público, as pessoas, né, assim como no tempo da vovó tinha a fofoca, tinha a boato, as pessoas têm que também sempre se usar o seu bom senso, a sua capacidade de julgamento, também tentar ver, olha, a gente percebe quando determinadas informações, pelas suas características, pelo seu conteúdo, pelo seu exagero principalmente, que aquilo ali tem pouca vinculação com a verdade. Então as pessoas também não podem ser, elas têm que apurar seu julgamento, e como os bons jornalistas, averiguar as fontes, checar, enfim, cruzar a informação, antes de repetir essa fofoca, sair repetindo fofoca que ouviu e não sabe nem de onde é que veio.